No município de São Luís do Quitunde, criadores de todo o estado participaram do Dia de Campo sobre manejo com búfalas. O foco do encontro foi abordar a economia e bem-estar na produção leiteira. Durante o Dia de Campo, na Fazenda Castanha Grande, o único barulho que se ouvia era do palestrano. A influência desse ambiente faz sobre você. O assunto abordado, economia e bem-estar animal na produção leiteira de bubalinos sem o uso de ocitocina. O trabalho é realizado no local há 15 anos. Na verdade, a gente assistir a palestra proferida pelo Alberto é uma oportunidade de aguçar os nossos conhecimentos. O Alberto é um liberador, um companheiro e trata o búfilo com muito carinho. E não é só para... a apresentação dele não serve só para os búfilos. Serve também para qualquer tipo de animal pela forma como ele trata os animais, como ele faz a produção existir dos seus animais, com uma palavra que ele usa muito, carinho. Hoje, o volume diário de leite na fazenda gira em torno de 600 litros. É quase 8 a 10 litros de leite por fêmea. O zootecnista do local, Gustavo Ramos, disse que para obter boa produtividade, é preciso investir em seleção genética e boa alimentação. A gente já vem fazendo um trabalho já há muito tempo na seleção desses animais, os animais mais produtivos. E trabalhando também com a etologia, com a parte de bem-estar animal. Com isso, a gente tem conseguido aumentar muito a produção da fazenda. Outro tratamento que impulsiona a produção de leite é a ambiência. Primeiro, os búfalos ficam num ambiente fresco por horas, acompanhado de uma boa ração. Depois, cada animal passa por um pequeno espaço com água para tornar a retirada de leite ainda mais agradável. Para quem não sabe, o búfalo é um animal de sentidos aguçados. Ele costuma ser um animal bem seletivo. Para ficarem assim, tranquilas, as búfalas recebem um tratamento diferenciado. Nada de barulho, movimentos bruscos e nem ambiente quente. O segredo aqui é o carinho. O anior, para ter uma produção de leite boa, ele tem que estar em uma ambiência favorável, uma ambiência agradável a ele. E essa ambiência agradável está ligada aos sentidos. Então, olfato, você tem que ter um ambiente que não tenha um cheiro forte. Você tem a visão, ele não pode ter um pano voando, ele se estressa. Audição, ele não pode ter cachorro latindo, gente gritando na hora da ordenha. E paladar, se tivesse um, colocar uma comidazinha para ele, está comendo ali, é uma açãozinha balanceada. E o tato, o tato está relacionado à temperatura, está relacionado ao piso, certo? Um ambiente muito quente, isso é desfavorável. E toda a produção já tem comercialização. Ao final do evento, pecuaristas e estudantes da área participaram de uma degustação no restaurante Laticínio Buffalo's Bill. A parte da loja, que já é do meu pai, nós temos muitos tipos de queijo também, inclusive queijo com premiações nacionais. Nós temos, por exemplo, ricota, frescal, provolone, libúrfalo. E os embutidos também, carnes frescas também, carne salgada. E os nossos clientes que passam aqui, eles sabem da variedade que nós temos. Nós temos mais de 20 tipos de produtos carnes e em torno de 15 também, ou alguma coisa a mais, de produtos lácteos. Lácteos.